E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem? Lá com saudade de vocês aí, hein? Estou de volta, professor Roberto Garcia de Matemática e aqui é uma questão bem interessante que ajuda você nesse assunto que eu vou falar, tá ok? Está curioso? Porcentagem, sempre, sempre, desde que o mundo é mundo e isso eu falei aqui para os meus alunos esse ano sempre foi uma questão de porcentagem e não deu outra, caiu uma questão de porcentagem, ok? Basicamente, o que você tem que entender sobre porcentagem? Isso, porcentagem é uma fração e o denominador dela é 100 Então eu costumava brincar com os alunos aqui que a gente escrevia porcentagem assim, ó Entendeu? para você lembrar de que esta palavra gera uma fração que tem um numerador que tem um denominador 100 Então você tem N porcentagem Ali está o símbolo de porcentagem, ok? Bom, é um problema E aí, é uma situação um problema Então a gente vai ter que ler E ao ler, a gente vai começar a definir as estratégias para poder resolver Mas antes, isso Pausa o vídeo aí e tenta fazer E aí, conseguiu? Ou ficou aí no celular? Não, não, não O celular não combina nesse momento com o estudo, tá ok? Então se você puder deixar ele um pouquinho de lado Vem com o Ti Em uma escola foram distribuídos 120 cadernos Tia, essa pergunta Essa informação é importante? Pô, cara, o que você acha? Claro que é E o que é importante a gente subir em linha E você daqui a pouco vai ver o porquê que é importante Entre 20 crianças Tem número aqui do primeiro ano do turno da manhã Pergunta Qual é? É essa aqui O número de cadernos que cada criança recebeu Eu vou dizer de novo O número de cadernos que cada criança recebeu Corresponde Aí vem o show aqui, ó A que porcentagem do... Do... Isso Total de cadernos Bom, você já definiu E tem essa informação Qual? O total de cadernos E na porcentagem O nosso total maior Se é que eu posso dizer isso É sempre Ou vai ser sempre O nosso 100% Tá ok? Tia, eu li Você sublinhou aí Vi as informações importantes Mas não entendi nada O que tem que fazer? Bom, simples Você vai pegar 120 cadernos Então imagine você Você Às vezes a gente resolve situações matemáticas Nos colocando no problema Imagine você Tem 120 cadernos Para distribuir por 20 crianças A pergunta básica qual é? Quantos cadernos a criança vai receber? Cada uma? Hã? Hã? Como é que eu faço? Bom Então eu preciso saber Quantos cadernos? Por quê? Porque é isso que eu quero saber A porcentagem que cada criança recebeu de cadernos Em relação ao total de cadernos É isso que eu vou fazer Então beleza O que eu vou fazer? Total de crianças Quanto que é? Isso Tá lá 20 Total de cadernos Está aqui 120 Como é de que eu descubro então Quantos cadernos cada criança recebeu? Então ó Vou escrever assim ó Cada Criança Quanto que ela recebe? 120 cadernos Dividido por 20 Então ela recebe 6 cadernos Cadernos Então cada criança recebeu 6 cadernos E é isso que eu quero saber Em porcentagem Qual é a porcentagem que define 6 cadernos Em relação a 120 cadernos Ih professor Eu não sei fazer isso Vou te dar uma dica Vai aparecer aqui Ó Acho que apareceu Dica Vamos lá Toda vez que você tiver que resolver um problema De porcentagem E te pedirem essa porcentagem Ou seja Parte do total Para você definir a porcentagem O que você vai fazer? Você vai pegar Essa parte Isso E dividir pelo total Quando você fizer isso Você vai ter uma Vai ter um valor E aí você vai multiplicar por 100 E vai encontrar a porcentagem Professor Muito bonito o que você disse Mas eu não entendi nada Então vamos lá Eu não quero saber a porcentagem Que cada criança recebeu O número de cadernos Que cada criança recebeu Em relação ao total Sim Eu não já sei Quantos cadernos As crianças Cada criança recebeu Sim São 6 Então que porcentagem Que eu quero saber Eu quero saber 6 em relação a 120 Então eu vou dividir 6 Por 120 Opa Pera aí Estou começando a entender Aquilo tudo Que o senhor explicou Aí bonito Com Uma linguagem bem interessante É se eu dividir 6 por 120 Multiplicar por 100 Eu vou encontrar a porcentagem É isso aí Só que agora eu vou te dar uma dica Uma técnica Se eu simplificar isso daqui Porque olha só Eu acabei de falar Que a porcentagem É uma fração Que tem o denominador 100 E aqui é 120 Ah você é mole Eu diminuo 100 Não pelo amor de Deus Não diminui nada aqui não Presta atenção Esse denominador é 120 O aqui é 100 Então eu tenho que manipular isso daqui Para tentar Sumir com esse denominador 120 E aí tentar encontrar de uma outra forma Então o que eu faço Eu simplifico essa fração Como? Divido os dois termos por 6 Que é o MDC entre eles Tá bom? 6 dividido por 6 dá 1 120 dividido por 6 dá 20 Professor Agora eu entendi O que você vai fazer agora? Isso daqui Que eu quero descobrir em porcentagem Então o que eu vou fazer? A minha porcentagem É uma fração Que tem o denominador 100 É isso? Ora Eu insisti tanto com os meus alunos aqui Que eles acabaram aprendendo Então eu vou insistir com você também Para você aprender Como que o camarada saiu de um denominador 20 Chegou no denominador 6 Ele estalou o dedo? Não Ele multiplicou isso aqui por quanto? Isso aí Por 5 Como que você descobre isso? Pô Divide 100 por 20 Tá? Raciocina também Ajuda 100 dividido por 20 dá 5 Ora Aqui também tem que ser Multiplicado por 5 Senão vai alterar a fração E olha o que acontece aqui 5 centésimos É uma fração equivalente a 1 vinteavos Ok? Então agora O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma fração Que tem o numerador E está dividido por 100? Tem Então agora eu encontrei o porcentagem Quanto? 5% Ou seja 6 cadernos Correspondem A 5% do total Que é 120 E aí o gabarito É letra A E aí eu mando um show pra você Que com certeza você acertou Tá ok? E aí? Gostou desse vídeo? Curta o vídeo Inscreva-se no nosso canal Pegue aí seus colegas de escola Um monte de grupo de estudo E vai aí nos dando Essa informação Pra poder a gente estar Fazendo outros vídeos Tá ok? Comente aí o nosso vídeo Ative as notificações E aí você também Baixa o nosso aplicativo Pra ter mais informações Sobre o nosso curso Tá ok? Essa playlist do sexto ano É muito importante Porque Prepara você com certeza Para a prova Do colégio Pedro II E também Do colégio militar Tá ok? Eu te aguardo no próximo vídeo E até lá Tchau 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 Tchau